Olá, eu sou o Yosef Micheni e vim falar com vocês sobre Pesach. Será que existe imparcialidade? Interesse próprio nosso, conseguimos anular ele quando vamos decidir algo ou fazer alguma coisa? E eu quero começar perguntando para vocês, qual foi o erro capital de Paró? A Torá não é um livro de histórias, a Torá conta somente as coisas que a gente consegue aprender para o nosso dia a dia. E se a Torá conta de Paró, porque temos muito o que aprender de Paró. Isso mesmo, mesmo Paró, uma pessoa que parece muito perversa, temos vários pontos em comuns conosco. Vamos começar sobre quando Moshe Rabenu estava em frente ao arbusto. Pegando fogo, e ele parou para refletir. Quantos de nós paramos para refletir quando vemos coisas diferentes acontecendo? Em nosso redor, muitas vezes acontecem coisas que não estamos acostumados. E mesmo assim, falamos, ah, que coincidência, o mundo está ficando louco. Mas Moshe parou. E isso que ele parou fez ele conhecer a Deus, nessa parada. Logo depois, Moshe e Haron foram para o palácio do rei falar com Paró. Só para vocês terem uma noção, o palácio do rei tinha 400 portas para poder chegar no farol. Tinha 60 mil soldados, tinha animais ferozes. Era uma loucura. Mas como Moshe vinha de parte de Deus, Moshe vinha acompanhado de 70 anciões, que foram se afastando quando viram toda aquela segurança, aqueles guardas. E mesmo assim, Moshe e Haron continuaram, porque sabiam que Deus estava guiando seus caminhos. Incrivelmente, Moshe e Haron conseguiram entrar perante Paró, sem que ninguém fizesse nada com eles. Ninguém conseguiu mexer um dedo contra eles. Paró viu tudo isso. E mesmo assim, Paró dizia, não, vocês, não vou tirar vocês daqui. Não vou mandar a Brem Israel de Mitzrayim. Não vou tirar o povo de Israel do Egito. E um ponto de reflexão é, se Paró se acha Deus. Por que ele precisava de tanta segurança? Um Deus precisa de uma segurança desse tamanho? Se ele que criou o mundo, ele fez as coisas acontecerem. Paró dizia que ele era Deus. Ele dizia que ele criou o mundo nilos, que ele não ia no banheiro e assim por diante. Mas Paró tinha que guardar a sua mentira. Ele tinha que provar para todo mundo que sim, ele era diferente. E mesmo assim, ele não reconhecia, a ponto verídico, o ponto que fez com que ele fizesse todo esse estrago. Moshe e Haron foram, mostraram, que de um bastão virá uma serpente. E depois eles pegaram no caldo da serpente e virou o bastão de novo. E o que que vem? Paró e diz, olha, vou trazer os meus feiticeiros e eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão pegar um bastão e eles vão jogar e vai virar uma serpente. Incrível, não é? É. Mas aí Moshe fala, tá bom, agora vira dessa serpente e deixa ela virar de novo o bastão. Ah, isso eu não sei fazer, mas o que que importa? Olha, já te provei que eu fiz de um bastão uma serpente. Ah, mas não foi igual. Não importa, já consegui te provar que vocês não são aquela coisa que vocês dizem que são. E assim Paró continua com a sua mentira. Chegou o Makadam, chegou a Makadam do sangue, tudo virou sangue, tudo estragou, os peixes morreram. A pessoa sentia na saliva dele sangue, ele suava sangue, tudo era sangue. E ninguém tinha como tomar água. O povo do Egito estava totalmente desesperado. Somente os Yehudim, o povo judeu, tinha água. E era incrível, podiam tomar no mesmo copo, um canudo saía sangue pro Mitzri, pro Egípcio, e pro Yehudim saía água. Era uma loucura. E o que que Paró fez? Falou, vem, vem, eu vou mostrar pra vocês que meus feiticeiros conseguem fazer o mesmo. Eles foram, tiveram que pagar muito caro, muito, muito caro pra comprar água. E dessa água que todo o povo queria e já tava ansioso, ah, vocês compraram água, é pra distribuir pra gente? Não, a gente vai provar que não existe Deus. Mas como? A gente quer tomar água, a gente tá com sede. Eu vou provar que não existe Deus. E ele foi, os feiticeiros conseguiram fazer da água virar sangue. Mas o sangue deles, primeiro, que não tinha consistência de sangue, era só a cor. Segundo, que não era realmente um sangue, porque não conseguia matar, por exemplo, peixes. Em vez de eles irem, se eles fossem tão bons, e fazerem do sangue virar água. Não, o sangue virar água eu não vou fazer, porque eu não consigo. Mas eu vou te provar que eu consigo fazer uma coisa parecida, só pra te falar, olha, o que que você tá falando? Tem algum jeito de como mudar e fazer isso aqui ser diferente? E assim foi também em Desfardê. Olha, os feiticeiros conseguiram fazer virar sapo, mas eles não conseguiram tirar o sapo. Mas mesmo assim, eles sustentavam, não, olha, a gente consegue. Já em Quinim, quando eram os piolhos, eles conseguiram ver que não tem como nem fazer o piolho. Por quê? Porque os piolhos, eles não tinham uma certa medida pra eles conseguirem ter esse poder de fazer esse piolho acontecer. E aí, vem os feiticeiros e dizem, olha, é o dedo de Deus. Existe um Deus no mundo, ele que tá fazendo tudo isso acontecer. E mesmo assim, o que que o farol diz? Não, não existe Deus. Mas acabou, os seus, as pessoas mais próximas a vocês concordam que existe. Todo mundo tá vendo que existe. Então acabou, o farol, concorda que existe Deus e libera o povo. Não, porque eu sou Deus. E se eu sou Deus, não pode ser que tenha outro Deus. Então eu preciso estar com a minha mentira. Eu preciso continuar com a minha filosofia de vida e não posso mudar. E se você for achar que só parou, tava nesse caminho, você tá equivocado. Tá escrito, Um quinto do povo somente saiu do Egito. Isso tem várias opiniões. Tem quem diz que é um de cinquenta ou um de quinhentos. Um quinto seria mais tranquilo. Quer dizer que quatro quintos acabaram ficando no Egito. E eu pergunto pra vocês, como pode? Quatro quintos ficarem no Egito? Sim, porque eles não acreditaram. Eles não queriam mudar. Qualquer motivo que seja. Hoje em dia se fala muito de zona de conforto. Onde a pessoa, ele tá difícil pra ele agir. Mas ele vê que tá errado. Ele vê que ele tá mal no trabalho. Ele vê que ele não tá indo pra frente. Mas ele não consegue sair do buraco. Ele não consegue sair desse buraco. E é isso que a Torá vem ensinar a gente. O que que vocês acham? Que no Egito não tinha jornal? Vamos dizer que tinha. E o que que eles escreviam lá? Eles escreviam, uau! Teve uma mudança climática que fez, de repente, aparecerem leões no meio do Egito. E assim, eles inventavam um monte de baboseiras, igual como que a gente passou faz pouco tempo com a pandemia, que começaram a falar ao morcego na China, não sei o que aconteceu, pra poder dizer que veio o Covid. Porque na realidade, pra nós que a gente acredita em Deus, tem uma explicação só. Tem um axé. Tem uma pessoa que controla esse mundo. Não é uma pessoa, né? Tem um poder que controla esse mundo. E nós precisamos saber que tudo vem dele. E esse é o maior erro de Paró, onde ele quis continuar com sua mentira até o final. Por outro lado, em contrapartida, a gente vê pessoas igual a Moshe, que Paró refletiu. E Trô, ele era uma pessoa que fazia idolatria. E mesmo assim, Trô, ele fez uma mudança. Depois que ele viu que o povo de Israel saiu do Egito e todos os milagres que todo mundo viu, porque todas as águas do mundo se repartiram em dois, e Trô foi e fez uma mudança. E Trô veio pro povo de Israel. E quando ele vem pro povo, que ele era, na verdade, o sogro de Moshe, ele vai falar pro Moshe, Moshe, escuta, mas eu tô vendo que você, na hora que você vai julgar o povo, só você tá julgando e acaba uma fila enorme te esperando. E isso atrapalha o povo. Você precisa, sabe, delegar um pouco. Não fica tudo só com você. E Moshe ouviu. Moshe é o nosso maior líder da história do povo de Israel. É quem que conseguiu chegar no máximo de Nevoa. Falou com Deus direto. E quem é esse personagem? É um personagem que não sabe ouvir os outros? É um personagem que mantém seu ego? É justo ao contrário. Se você quer saber quem é uma pessoa que está no caminho correto, olhe quem realmente se anula. Quem que deixa seus desejos, deixa sua vontade, e ele realmente fica imparcial. Como? De que forma? Com a humildade. Quando a pessoa, ele fala, olha, pra um cargo maior, pra alguém que é maior que eu, não existe. Não existe minha palavra. Não existe o quem sou eu. E esse é o maior ensinamento que tem aqui sobre Etiat Mitzrayim. Se você for pensar, existe pesquisas que dizem qual é a chance de alguém ganhar na Mega Sena? Um de 50 milhões. Por que a pessoa compra então a Mega Sena? Porque ele acha que ele vai ganhar a Mega Sena. Por quê? Se eu falar pra você, olha, eu tô vendendo uma Mega Sena, eu inventei uma Mega Sena, que não existe ninguém ganhar. Nenhum de 50 milhões. Ninguém vai ganhar. Será que você vai comprar? Você não vai comprar. Te garanto que você não vai comprar. Então, se você compra a Mega Sena, ou se alguém compra a Mega Sena, é porque ele acredita que chances remotas, mas algumas chances ele tem. E mesmo que é uma de 50 milhões, ele compra. E muitas vezes, ultrapassagens, fazer coisas perigosas que têm chances muito maiores de acontecer, a gente acaba fazendo e falando não vai acontecer isso comigo. Mas não vai. Mas um de 13 que ultrapassam em zonas perigosas acaba tendo algum acidente. E você fala, não, isso não vai acontecer comigo. Por quê? Porque a gente coloca nosso interesse pessoal em jogo. A gente coloca o nosso pensamento de dizer, não, só vai acontecer o que eu acho que vai acontecer. E se você quer estar no caminho da Torá e da Mitzvot, se você quer melhorar, você quer ser uma pessoa diferente e diferenciada, você precisa saber que para você chegar no caminho correto, no caminho da verdade, no caminho da vida, você precisa saber separar o que você quer, o que você gosta, o que você almeja e deseja para o que realmente é a verdade. Uma pessoa que deseja a verdade, ele precisa tirar todos os interesses pessoais para aí ele conseguir chegar. E como? Através da humildade. Através que ele tem um rabino, um mentor, que ele ouve ele, que ele sabe receber críticas. Hoje em dia está cada vez mais difícil uma pessoa receber alguma crítica. Um amigo. Muitos se falam, eu tenho bons amigos. Quem são seus amigos? Aqueles que te falam muito bem para as coisas ruins que você faz? Ou aquele que te repreende quando você está fazendo alguma coisa diferente? Esse é o caminho que a Torá nos ensina. E por isso que a Shem tanto quis nos ensinar na Torá e contar de parou, parou, parou. Olha, e parou, fez isso. E parou, fez aquilo. Para quê? Para te mostrar que quando você está com o seu caminho e você não olha para os lados e você não começa a refletir, talvez eu estou errado, talvez eu estou equivocado. Aonde você chega? Aonde você chega? E a mensagem de reflexão que eu quero deixar para vocês é com quem somos mais parecidos? Com o faraó ou com o Moshe? Que tenhamos um Pesacácer Vessamer, um forte abraço a vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.